Caô, cabeça e lê, ronca trovão na baía de Malê. A pele não sente, mas o coração entende. Um defeito de cor está nos olhos de quem vê. Alô, guerreiras! Vem comigo! Alegria, alegria, alegria! Fica feliz e diz, eu sou portela! Eu não, meu filho, te abençoo na portela. Essa liberdade que eu pari para a chavela. Um tabuleiro de paz, fora não mente. O mundo, luz da maíra é forte. Eu não, meu filho, te abençoo na portela. É a liberdade que eu pari para a chavela. Um tabuleiro de paz, fora não mente. O mundo, luz da maíra é forte. Oh, botuneu, oh, botuneu, botuneu sou eu. Sobrevive, vi no vento te abraçar. O afeto, a cesta, não se perdeu. Te dei olhos de vento, a cunha. Que beijos do solo sagrado, a celebração Itaumé. E o raiz de mião, como ao que a gente é. E louco, o resto do tempo, e a luta dos que vieram antes. Procurei, pelo vento de vielas, cada menino de favela. Te encontrei, na igualdade, todos têm seu brilho. Todo preto, quilombola, é meu filho. Procurei, procurei, pelo vento de vielas, cada menino de favela. Te encontrei, na igualdade, todos têm seu brilho. Todo preto, quilombola, é meu filho. Vai ter xireno, vai ter xireno e lê, traz a bebê ou triar. Sou quem der, ou por identidade. Olho tua dor e enxergo a saudade. Tomada, ancestralidade. O espírito da águia brinqueou, resiste. Em tantas guerreiras eu me vi. Por cada mãe que pede o seu revento, eu continuo aqui. Na ver, no tambor de mina, cerveiro de fogo. O chão se alcorria, o ouro do chão. Quem tem África no peito, a molição nunca viu. É filho das revoltas, é filho do Brasil. Saô, na minha velha guarda. O padromão, na Bahia de Mane. Até louva-se ali, a sabajana. O coração é gente, o defensor, os nossos olhos de quem vê. Perdão, meu filho, já me enxergo na portela. É na liberdade que eu faço para a mistela. Vira minhas baianas. O tapuleiro te faz, fora não mente. O culto, o Itamarim. Oh, perdão, perdão, meu filho, já me enxergo na portela. É da liberdade que eu pari para esta terra. O tapuleiro te faz, fora não mente. O culto, o Itamarim. O coração é a portela. O culto, o culto, o culto, sou eu. Sobrevivi, viro perto de avançar. O afeto, o aneixão não se prendeu. Te dei olhos de ver, eu sou a tuina. E vejo se sou um sagrado. A celebração em Al-Mé. Friou raiz e me amou. Ao que a gente é. E logo, é de o tempo. E a turma dos que vieram antes. Procurei pelos becos de viela. De cada menino de favela. Te encontrei. Na igualdade, todos tem seu brilho. Todo preto, o que não fala é meu filho. Procurei pelos becos de viela. De cada menino de favela. Te encontrei. Na igualdade, todos tem seu brilho. Todo preto, o quilombola é meu filho. Vai ter sireno. Vai ter sireno. E letra de alegria. A luz da bachária. Vem comigo. E eu vou. Eu vou. Tua dor enxerga as sobras. Uma abracessalidade. Espírito da águia. Me eu resisti. Em tantas quebreras eu vivi. Por cada mãe que perde o seu arrependo. Eu continuo aqui. Na pena o sabor de mina, terreno de rodo Nos trouxe a alforia do outro Quem tem a briga no peito, a polição no caminho É filho das revoltas, herdeiro do Brasil Caô, cabeça, boca, trocão, na Bahia de Malé Até agora, até agora, daí meu presidente Eu sou meu filho, já pensou na pontela Essa liberdade, minha maria, parece a terra Nos tabuleiros de paz, valendo a mente O culto, Luiz Amain, presente Eu sou meu filho, já pensou na pontela Essa liberdade, minha maria, parece a terra Nos tabuleiros de paz, valendo a mente O culto, Luiz Amain, presente O culto, Luiz Amain, presente O culto, Luiz Amain, presente O culto, Luiz Amain, presente